Olá, Ponto de Vista! Ponto de Vista no Ar, edição especial com os vereadores. Hoje a gente recebe Alexandre Rodrigues de Oliveira, mineiro de Uberlândia, morador da Vila Galvão desde os anos 70. Vereador do segundo mandato, doutor Alexandre Dentista, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e parabenizo a TV Câmara pelo programa Ponto de Encontro, que isso é muito importante para a nossa cidade, principalmente que é gravação com os vereadores, para a cidade acompanhar o que os vereadores têm feito por ela. Vereador, a gente começa o bate-papo aqui com o senhor falando uma coisa que é muito peculiar do seu mandato, dos seus mandatos, que é a participação no pequeno expediente. Toda sessão, o senhor não usa a tribuna, usa ali o parlamento para falar das suas ações na cidade. Eu tenho a impressão de que todas as terças e todas as quintas o senhor faz uso no pequeno expediente da palavra, é isso? Sim, por ser um vereador muito atuante, trabalhador, eu faço questão de passar para a população o que eu tenho feito pela cidade. Este final de semana mesmo eu atuei em vários bairros da nossa cidade e sempre uso o pequeno expediente para informar a nossa população do que eu tenho feito pela nossa população. O senhor acredita que é um bom canal, inclusive através das transmissões, para estar em contato com as pessoas? Sim, muita gente me aborda nas ruas e fala, doutor Alexandre, pô, eu estive lá, parabéns pelo seu trabalho, realmente é um bom canal. Apesar que, lógico, isso é mais o pessoal aqui da região central. A região do lado dos primeiros parece que não tem ainda o alcance da TV Câmara. Mas tem internet, né? Sim, na internet, mas de qualquer maneira acaba ajudando muito sim. Que bom. Vereador, o senhor foi presidente da Comissão de Saúde, foi bastante atuante durante seis anos, é isso? Seis anos consecutivos fui presidente da comissão. É a sua bandeira? É a bandeira do meu mandato, com certeza a saúde. Porque eu tenho uma frase que diz o seguinte, a educação é fundamental, porém a saúde é a vida do cidadão. Então, realmente eu faço questão de estar sempre do lado do povo mais necessitado e para poder tentar ajudar, porque realmente tem hora que, quando uma família, uma pessoa recebe uma ligação, marcando uma consulta já da sua mãe, muito obrigado, não precisa mais que ela já morreu. É uma frase que dói muito e eu sempre escuto falar. Então, por isso que eu faço questão de tentar atuar nessa área para poder ajudar a nossa cidade e a nossa população. O senhor está no segundo mandato. Estou no meu segundo mandato. Essa frase que o senhor disse para a gente, não adianta mais, essa ligação já não resolve mais. Ela ainda é bastante constante na cidade? Eu escutava muito ela também, quando eu já cheguei a ser vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade. Antes de ser vereadora. Antes de ser vereadora eu escutava muito isso, entendeu? Apesar que, no meu primeiro mandato, nos meus três primeiros anos, eu tinha visitado todas as 69 UBS da nossa cidade. Todas. Eu conheci todas elas. E quando nós íamos fazer visitas, entendeu? Eu primeiro consultava a população para ver as necessidades e depois consultava os trabalhadores de saúde para realmente também saber o que estava acontecendo, para poder cobrar da secretária da saúde ou do secretário da saúde e também do prefeito, melhorias nessa área muito importante para o nosso povo. E hoje? Como é que está essa situação? Hoje, infelizmente, a situação da saúde continua muito difícil. Eu já falei, cobrei o prefeito Guth, falei, prefeito, você quer se reeleger? Põe a médica em todas as unidades da nossa cidade. Porque o primeiro grande caos da nossa cidade é a falta de médicos na nossa cidade. Mas também deixar claro que não é falta do prefeito. É culpa do prefeito. Ele já fez dois concursos públicos e, infelizmente, os médicos não vêm trabalhar, não aceitam, passam ou nem fazem prova nesse concurso. E aí o prefeito fica sem o que fazer, porque só pode contratar por concurso público. Então, ele hoje está conversando com a assessoria jurídica dele para saber se ele pode contratar por emergência, entendeu? Emergencial, um médico emergencial. Então, de qualquer maneira, a gente, infelizmente, não tem como atender a população. A gente escuta muito isso, mas também, pelo concurso, o prefeito não está conseguindo atrair os médicos para a nossa cidade. Entendo. O senhor teve a frente da Comissão de Saúde por seis anos. Como é que é o trabalho de uma comissão, vereador? O que é que faz efetivamente uma comissão? Ela recebe as, não vou chamar de denúncias, as demandas dos munícipes? Como é a atuação de uma comissão? Primeiro, por ser uma reunião pública, aberta para o povo, realmente, de vez em quando, a gente atende, nessas reuniões nossas, a população. Muito descontente com a falta de medicamento, com a falta de médicos na cidade, com a demora que tem na marcação de consulta, de um exame, você entendeu? E nós discutimos isso e, nos meus seis anos de mandato, nós atuávamos muito nas unidades de saúde, nós fazíamos com que a comissão fosse até o secretário da saúde fazer as cobranças. Isso que eu estou falando não é atualmente. No meu primeiro ano de mandato, eu estava presidente e tinha muito isso. Na gestão passada, uma dor de cabeça muito grande, que quando eu estava nas unidades, eu escutava, mãe, volta outro dia que não tem sistema para poder marcar uma consulta, é uma vergonha. Hoje, o jovem se comunica com o mundo através da internet e essa cidade gigantesca que se arrecada muito dinheiro, não pode marcar uma consulta, porque demora muito uma consulta, por falta do sistema, por falta de uma internet. Então, de qualquer maneira, eu chego para o efeito Gusto e tenho tentado melhorar essa sistemática também. É uma cidade bastante grande e os problemas são inúmeros. Maiores do que o tamanho da cidade. Maiores que a cidade? Maiores que a cidade. Muita coisa para resolver. Sem dúvida. Vereador, o senhor tem uma lei, inclusive a respeito dessa questão da saúde, que colocou as UBSs para funcionar aos sábados, é isso? Uma lei de 2017? Sim. Eu tenho uma lei onde todas as UBSs são obrigadas a abrir aos sábados. Só que a lei também dá uma flexibilidade para o prefeito, porque ele vai ter que contratar uma nova equipe. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar a grande audiência de vocês e deixar claro, porque quando eu estava discutindo essa lei, eu ia nas unidades, pô, vereador, você quer que a gente faça hora extra e tal? Não, não quero que faça hora extra. A minha lei deixa bem claro que tem que contratar um novo turno de trabalhadores da saúde, um novo grupo de trabalhadores de saúde. Lógico, quem puder se aproveitar e quiser fazer uma hora extra, joia, quem não quiser, a lei determina que tenha que contratar uma nova equipe. Como hoje, infelizmente, não consegue essas contratações, por isso que está difícil cumprir essa lei, mas é lei minha realmente na cidade. Então as UBSs não estão abrindo aos sábados? O prefeito tem um programa para poder minimizar o não atendimento da lei, ele tem, aos sábados, e geralmente ele abre quatro UBSs espalhadas em Guarulhos, entendeu? Então ele tem tentado, porque são quatro centrais de saúde na cidade, então geralmente ele abre uma para poder atender a população. Em exames, em consultas, vacinações, então geralmente, frequentemente aos sábados o prefeito tem tentado, mas a lei deixa claro que são todas as UBSs da cidade. Todas as UBSs, todos os sábados. Todos os sábados. Só está difícil cumprir. Está difícil cumprir, infelizmente. É uma dificuldade, vereador, porque o vereador é a pessoa que está mais próxima, eu tenho essa impressão, mais próxima da população. A senhora apresenta um projeto, ele se torna lei e acaba que muitas vezes é difícil colocar isso em prática. Estar nesse contato direto com as pessoas, a cobrança é bastante grande? E só fazer um parênteses, eu por ser mineiro de Uberlândia, na campanha eu escutei de um mineiro, eu falo, pô, lá em Uberlândia, todos os dias o UBS até as 9 horas da noite, desculpa, na minha campanha, exato, deu meu segundo mandato, tá? Então eu estava no meu primeiro mandato, escutei isso. Aí na época que eu estava elaborando esse projeto, eu sentei com o secretário da gestão anterior, falei com ele, ó, eu estou a fim de colocar esse projeto. Ele falou, vereador, é muito difícil que nós não temos dinheiro para cumprir isso aí. Imagine todas as UBSs trabalhar até as 21 horas. Aí eu falei, então, de qualquer maneira, eu vou tentar minimizar o gasto público, mas vou fazer uma lei para atender a nossa população. Porque hoje, infelizmente, as unidades, a maioria delas, até as 17 horas, um trabalhador chega às 18, 18h30 em casa, pega aí um filho com febre, pega uma emergência, e hoje, infelizmente, está fechado, sabe onde eles vão bater? Na porta dos hospitais, que atende grandes complexidades, e a população ainda, por falta de comunicação da prefeitura, porque sempre tem que ter uma grande comunicação, para não bater num padre Bento, que vai estar de portas fechadas, não bater no HMU, porque geralmente é triagem, que são feitos por enfermeiros, eles vão ver a necessidade. Se for um caso de vida ou morte, um risco iminente, realmente a pessoa entra e vai passar pelo médico. Na triagem, ver que é uma coisa que dá para ir para uma policlínica, para uma UPA, a pessoa vai ser encaminhada. Então, por isso que batem na porta de hospital e não atendem, porque o hospital realmente é para atender urgência e emergência, para evitar que uma vez eu escutei, o médico foi atender uma pessoa com a dor no joelho. Lógico que dor é dor, mas parece que chegou um cardíaco ali, uma pessoa já numa parada cardíaca, e até localizar o médico, tudo, infelizmente, não deu tempo, e a pessoa estava num caso de menos, o paciente com dor no joelho não iria morrer por dor no joelho. Mas a pessoa chegou infartando, infelizmente, não deu tempo de pegar o médico e faleceu. Então, por isso, para evitar esses riscos, que o hospital são de grandes complexidades. É cada um no seu papel, não é? Cada um no seu papel. Só que a prefeitura, já que eles estão educando a população, só que a cidade é gigantesca. Tem hora que o povo na prefeitura não sabe nem o nome do prefeito da cidade. Então, o que acontece? A prefeitura tem que fazer esse papel de educar a população. E, lógico, para poder tirar você da porta de hospital, você tem que ter as UPAs, as policlínicas, para onde ir, e que ele esteja atendendo a população, e que ele tenha tudo funcionado. Porque, como vereador disse aqui, para a gente, dor é dor. Quem está com dor quer ser atendido. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, vereador, e volta e fala sobre essa questão, esse contato muito próximo do vereador com a população. O Ponto de Vista volta já. Ok. De volta com o Ponto de Vista, a gente recebe hoje, nessas edições especiais com os vereadores, a gente recebe o vereador doutor Alexandre Dentista, e nós encerramos o bloco anterior e dissemos que falaríamos a respeito dessa relação com o vereador, que a impressão que se tem é que o vereador é a pessoa mais próxima da população. É assim, vereador? Ontem eu estive numa reunião, na região ali do Jardim Adriana, Morros ali, e deixei claro. Duas coisas são importantes para a população saber. Primeiro, o homem público mais próximo da população é o vereador. Eu ainda dei um exemplo, algum de vocês é um governador andando por aqui? Um deputado federal? É muito difícil. O homem mais próximo, o homem mais próximo da população é o vereador. Só que quem tem força para conseguir melhorias, conseguir as reivindicações do seu bairro, da sua região, é o povo. Mas o povo unido na rua, brigando pelos seus direitos. Porque é direito do povo, porque todos pagam impostos. Então é direito você ter uma rua calçada, uma rua com infraestrutura, e não você estar no barro. É direito do povo. Mas como a cidade que tem uma receita grande, porém tem uma dívida bilionária, que a gestão passada deixou para o atual governo. E ainda essa dívida não foi sanada. Agora, o que acontece? Como o prefeito não tem condições de fazer tudo pela cidade, eu tenho certeza que ele até gostaria de fazer tudo pela cidade, ele não tem condições. Mas então, aquela população que vai brigar pelos seus direitos, que vão lá bater na porta do secretário de obras, na porta do secretário de trânsito, ou na porta do prefeito, essas pessoas são atendidas. Só que quando você vai falar com a população, primeiro, você marca uma reunião, você convida 100 pessoas. Se tivesse um churrasco ou cerveja, estaria 150 pessoas lá. Mas para brigar pelos seus direitos, quando vai lá 10, 15 pessoas é muito. Então, a população não se une ainda. Deixo sempre claro que a união do povo é muito importante, que a força é o povo e não o vereador. O vereador, lógico, o povo unido e tendo um vereador do seu lado, com certeza as coisas caminham mais rápido. Porque, geralmente, o vereador consegue marcar uma reunião com o prefeito, com o secretariado. Então, é muito importante o preenso do povo. Mas sem a união do povo do seu lado, você não consegue nada. Então, realmente, o homem público mais próximo da população, e que ajuda muito a população, realmente, são os vereadores. E aí, nessa junção, nesse elo do vereador com as reivindicações da população para levar até a prefeitura, a gente falou aqui da sua atuação na saúde, mas tem também as reivindicações com relação aos bairros. O senhor é da Vila Galvão, é de Minas, né? Sim. Mas mora na Vila Galvão. Mas ali é o seu reduto? Ou o senhor é o vereador que circula? Porque a gente recebeu aqui algum material e fala sobre as suas atuações também em outros bairros? Vila, parabéns pela pergunta. Mas vou deixar claro que, pelo menos no meu caso, eu sou vereador da cidade de Guarulhos. Eu ando e conheço os quatro cantos dessa cidade. De domingo a domingo eu estou nas ruas, eu não tenho sábado, domingo, feriado, dia santo, carnaval, nem nada. Vou dar um exemplo rapidamente para vocês. Eu consegui um mutirão numa rua de terra, lá no Recreio São Jorge Cabo Sul, eu consegui um mutirão. Mutirão é o seguinte, a prefeitura entra com os materiais, guia, sargento e as pedras, a população com a mão de obra. Geralmente, quando é a mão de obra, a população faz esse trabalho de sábado e domingo. Mas sabe que sábado e domingo eu tenho uma foto, eu estou ajoelhado, ajudando a calçar aquela rua lá, dia 30 e 31 de dezembro de 2017. Entendeu? Você já... A gente escuta falar que o vereador só faz de quatro, quatro anos para pedir voto. Eu trabalho de domingo a domingo. Você já ouviu falar que o vereador, dia 31 de dezembro, está junto com o povo calçando uma rua? Aquela obra acabou por volta das 15 horas, 3 da tarde, e eu ainda fui almoçar com aquela população, que além de respeitar todo aquele povo, tem muitos amigos ali dentro. Então, de qualquer maneira, eu trabalho de domingo a domingo, todos os domingos, todos os sábados, eu não paro, porque eu fui eleito para poder atender a população. Por toda a cidade. Por toda a cidade. Outra lei, vereador, a gente tem aqui, é a lei do IPTU para aposentados e pensionistas, amplia benefícios fiscais do IPTU para aposentados e pensionistas, uma lei de 2017, é a 7591, é isso? Sim. Deixa eu deixar claro. Deixa eu só olhar aqui, vereador, só uma correção. A que amplia benefícios fiscais do IPTU é a lei de 2016, a 7460, a 7591, é a outra lei das UBS, para a gente não fazer confusão aqui. Amplia benefícios fiscais do IPTU. O que é essa lei, vereador? Deixa eu deixar claro, que isso é muito importante para a população. Eu beneficiei muitos aposentados e pensionistas da nossa cidade. A lei anterior da nossa cidade, a pessoa que tinha um único imóvel, ou uma única fonte de renda, e ganhasse até 5 salários mínimos, a pessoa tinha direito da isenção do seu IPTU. Só que eu acho o seguinte, se a pessoa só podia ter um único salário, até 5 salários mínimos, uma única fonte de renda, até 5 salários mínimos, eu pensei, pô, a pessoa pode ter 2, 3 fontes de renda, desde que não atinja os 5 salários mínimos, a pessoa poderia ter uma isenção, não atingiu, perdonada, rapidamente, a pessoa geralmente aposentada, a única fonte de renda que podia ser, é a própria aposentadoria. E geralmente o dinheiro de uma aposentadoria, da maioria dos nossos brasileiros, é um salário mínimo, que mal serve para os remédios. Aí a pessoa consegue um emprego, e quem ganha um salário mínimo, passa a ter duas fontes, ela perde o dinheiro da isenção. Então eu achava um absurdo isso. Então a minha lei hoje é o seguinte, a pessoa pode ter 2, 3, 4 fontes de renda, desde que não atinja os 5 salários mínimos, ela passa a ter direito. A pessoa pode ter 2, 3, 4, 5 casas. A casa que ela mora, ela passa a ter direito. Então acabou beneficiando muita gente, que tinha gente que tinha 2 fontes de renda, não tinha direito da isenção. Hoje pode ter quantas fontes de renda, desde que não atinja os 5 salários mínimos, a pessoa passa a ter direito. Pode ter quantas casas quiser, aquela mora passa a ter direito. Além de ter ajudado muita gente, outra coisa que eu gostaria de ajudá-los também. Gente, esse benefício é direito dos aposentados e pensionistas que se enquadram no que eu acabei de explicar. Porém, não cai do céu. A pessoa tem que até o fácil reivindicar esse seu direito. E quem for no fácil, até dia 31 de agosto de todos os anos, passa a valer essa isenção para o ano seguinte. Se por acaso, a pessoa vai agora, dia 1º de setembro de 2020, ela não vai ter isenção, e se ela estiver dentro das normas e conseguir, ela não vai ter isenção para 2021, e sim para 2022. Porque para ter isenção para o ano seguinte, tem que ir até dia 31 de agosto, no qualquer fácil da nossa cidade. Então, tem que procurar, a segunda vez que a senhora comenta sobre isso, procurar os direitos, procurar fazer valer, as leis existem para serem cumpridas, mas as pessoas precisam estar atentas também. O governo, ele não vai atrás, você tem direito, vem aqui, então não. A pessoa que se enquadra aposentados e pensionistas, que se enquadram na lei, ainda mais agora que favoreceu muitos aposentados e pensionistas, a pessoa tem que procurar seus direitos. Tem que ir até a rede de faixa, falar, vem cá, eu preciso, quais documentos eu preciso? Aí eles vão pegar uma relação de documento. Se a pessoa se enquadrar, ela passa a ter direito, é mais uma grande lei que eu fiz para ajudar a nossa população. Leandrão, a gente está chegando ao fim, eu quero fazer mais... Ao fim dessa pergunta, né? Do programa. Do programa. É rápido, né? É rápido. E eu queria saber, a gente falou um pouquinho, o senhor falou um pouquinho a respeito da saúde, mas a sua avaliação geral, os seus comentários gerais a respeito do cenário da cidade hoje. Por ser vereador de dois mandatos, eu passei pelo prefeito anterior e pelo atual prefeito. O atual prefeito é homem trabalhador, homem sério e honesto, então eu respeito muito, porque o homem público tem que ser trabalhador e honesto. É a primeira coisa que tem que ser homem público. Ainda mais hoje que nós, eu que ando à cidade, eu que vejo a população em toda a cidade, e a crítica é muito grande em cima de nós, homens públicos. Infelizmente, é generalizado. Todo homem público é bandido, é ladrão, e não é verdade. Eu sou trabalhador. Eu, como muitos colegas dos meus vereadores, nós trabalhamos em prol da nossa cidade. Então, o que acontece? Como o prefeito é um homem trabalhador, eu tenho certeza que ele gostaria de melhorar muito a nossa cidade. Só que eu dou uma dívida bilionária de 7,4 bilhões. Então, não dá para você fazer nada. Eu vou dar um exemplo rapidamente. Você é casada, você é desempregada, seu mais desempregado, e a sua filha faz 18 anos. Eu tenho certeza que vocês adorariam, ela vem e pede um carro para vocês. Vocês adorariam dar um carro para ela. Porém, sem orçamento você consegue? Não. Tenho certeza que o prefeito Gutz adoraria ter médicos nas unidades de saúde, que essa cidade não estivesse esburacada, que a chuva também complica um pouco, porque desde novembro até agora, meados de março, ainda não parou de chover. Isso complica um pouco a situação. Então, eu tenho certeza que o prefeito Gutz também gostaria de atender a nossa população em tudo que a cidade precisa, mas sem orçamento não é fácil. Vereador, eu agradeço as suas respostas, a sua vinda até aqui. O senhor está me olhando com aquela cara de choque, isso passou muito rápido. O tempo é curto mesmo, mas agradeço você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Fico, agradeço muito ser convidado para isso. Só deixar claro o motivo que me levou a ser vereador. O maior motivo que me levou a ser vereador foi a bênção de Deus que eu tive quando eu passei por uma cirurgia e tirou um tumor do cérebro. Eu tenho comigo, se Deus me deu a segunda chance para estar vivo, acho que basta você estar vivo para encender a mão e já ser o próximo. Eu uso o meu mandato para servir o meu próximo e não para me servir dele. Que tudo que eu tenho eu devo a odontologia, graças a Deus eu sou um trabalhador também na minha profissão. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Um abraço. A gente encerra aqui o Ponto de Vista Especial com o Vereadores hoje com o doutor Alexandre Dentista. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri